O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Fatih! Ah... Eu digo uma hora de ver aqui. Eu vou lá. Muito obrigado. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E abre, e abre. 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 E abre. E abre, e abre. E abre, e abre. E abre, e abre. E abre, e abre, e abre. E abre, e abre, e abre. E abre, e abre, e abre, e abre. Deixa eu tirar um. Você vai ver? Sim. Deixa eu ficar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou tirar um bom de água e pô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A ela vai nos fazer o nosso sucesso. Eu que... Eu vou fazer a história. Não vou fazer a história. Eu vou fazer a história. Não é bom? Não. Não, não é bom. O que? Sim, sim, não é bom. Você está aqui? Não, não é bom. Não, não é bom. Onde está o arroz? Ora! Olha! Olha a sua parte! Fiquei! Fiquei! O que é que é que é que é? Vamos lá. 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 O que é isso? Atenção Boa! Estes em seguida? Napeu! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?